Trabalhando sal e amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Trabalhando sal e amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Água vira sala na salina que diminuiu a água do mar Água enfrenta a sola na salina sol que vai queimando até queimar Música 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 Água vira sala na salina que diminuiu a água do mar Água enfrenta a sola na salina sol que vai queimando até queimar Música 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 Música